Aleluia, aquele irmão que se escaça porque está na frente do povo, é maior do que o povo, ele está enganado irmão, porque ele pode sair daqui de dentro, confundido e envergonhado irmão, e vai ter que passar uma semana, duas semanas, com o seu joelho prostado, pedindo perdão para Deus, para Deus perdoar ele, para quando ele está dentro da casa de oração, entrar humilde e obediente a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, mas quando o prostar na mesa, prostar com certeza no coração, irmão, porque a partir do momento que você postar na mesa, Deus fala, se tiver fé no coração dos irmãos, no coração das irmãs, do que você vai participar, se for preciso libertar você de alguma coisa, que dentro eu te liberto, se for preciso, eu estouro a tua alma, que esta noite eu estouro, se for preciso levantar a tua cabeça, eu levanto, mas você vai ter que sair daqui com a certeza no seu coração, que mais uma vez, você vai deixar o adversário da tua alma, confundido e envergonhado, porque Deus deu forma de você chegar até aqui e participar dessa mesa espiritual, Neste momento, o ancião Irmão Ednei, juntamente o diácono irmão Moisés, se posiciona para a mesa, o servo de Deus, o servo de Deus, o servo de Deus, o servo de Deus, o ancião, fica servindo, responsável em servir o pão, e simboliza agora o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o nosso amado irmão diácono, fica responsável para orar pelo cálice, o fruto da vida, porque será servido, e será simbolizado, simbolizado, não o sangue, mas simbolizado o sangue de Jesus Cristo. O Senhor, célibreco, o salão, irmão, glória, o nosso significado já faz arresaladamente na oração do Carlos, irmão, só levanta, irmão, porque eu acho que, irmão, para a� إنcesse ao nosso lado, para todos nós darmos glória na presença de Deus, para a급 bigी, mas direto pra toda glória. Amém! Glória, 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 glória. Deus seja louvado! Amém! Glória a Deus Glória a Deus Grande Mestre Glória a Deus 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 Amém. 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 Neste momento que foi modificado a Santa Ceia, porque agora o ancião que está responsável para servir o pão, que simboliza o corpo do Senhor, se ajoelha e serve o diácono. Amém. 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 que está presidindo, que está lá em cima do púlpito de joelho e depois o diácono que serve o cálice da mesma forma os três se serviram agora abre a liberdade para os irmãos vim se servir porque cremos que a Santa Ceia é purificação purificou os que estão à frente a roupa já está limpa as vestes estão limpas e agora sim estão prontos para poder junto com o Espírito Santo purificar a Santa Fe e aí e aí Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, tem irmãos aí. Irmãos, tem irmãos aí. Irmãos, tem irmãos. 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 Irmãos.